Hermanos, aloha! Olha o que eu tenho aqui, gente! Olha que bacana! É uma pedrinha de calço em formato de tartaruga. Olha só que fofo, né? Mas pra que que serve? Então, gente, essa pedrinha serve pra fortalecer o casco do seu bichinho, tartaruga, ampulárias. Você encontra aí em mercado, você encontra em agropecuárias. É bem bacana, gente. Ela vem nessa embalagem aqui, ó. Até tem uma tartaruga desenhada nela. E é ideal pra aqueles que não conseguem colocar o seu bichinho no sol, né? Que é muito importante eles pegarem sol por causa do calço, tá, gente? Então, se você não tem como colocar o seu bichinho no sol, você não tem mais desculpa. Você pode estar comprando essa pedrinha de cálcio e é muito fácil de estar manuseando ela, né? Você tira da embalagem, você joga no aquário, gente. E deixa lá. Deixa ela agindo que seu bichinho vai curtir. E no decorrer dos dias, você vai vendo que o casco do seu bichinho, ele está muito mais forte e muito mais saudável. E visivelmente bonito, né? Importante lembrar também que você que tem aquário, você precisa estar medindo o pH da água. Então, nas lojas de aquários, enfim, até mesmo agropecuárias, enfim, tem um produto bem bacana também, gente. Eu uso esse daqui, ó. Eu uso esse produto aqui. Estão vendo, gente? pH. E você pode estar medindo com esse potinho aqui, tá, gente? Aham. Em um vídeo eu posso estar explicando pra vocês. E é isso, gente. Se joga, irmão. Se joga no cálcio. Se joga no... Aloha, Bill!